Fala rapaziada, também de volta com vocês, BioRemap Goiânia Goiás, trazendo mais um vídeo, mais um conteúdo aí sobre motos remapeadas. E pra isso, estamos com ela, nada mais nada menos do que a CBR 650, do nosso parceiro lá do Mato Grosso, Primavera do Leste. Detalhe, ele veio na moto na tocada, não colocou no carro não, ele veio pilotando a moto até aqui, pra fazer o trampo conosco, somente pra conhecer o nosso remape, e o que ele mais queria, adicionamos pra ele também, que é o Pops Anderbanks. Eu tenho certeza que ele vai apalar lá na cidade dele. Detalhe, hein, você vai voltar pra casa com ela agora, com alguns cavalinhos a mais, né, alguns pôneis a mais. Chegou com 85 cavalos de roda, ele acompanhou todo o procedimento, antes de fazer qualquer alteração, a gente passa a moto no dinamômetro, pra colher os dados da moto original, né, ela tava com 85, tá saindo, beliscando 89, uma potência muito top. E agora, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês o que é um Pops de verdade. Vamos lá? Funciona aí, Lucas. Pops Anderbanks Pops Anderbanks